Opa, Ricardo Sandri aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Diatuba. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você dicas e cuidados pra você ter na hora de comprar um instrumento, quando você for procurar um instrumento melhor pra comprar. Ok, vamos lá então. Antes de falar do tema do vídeo, deixa eu te pedir, se inscreve no canal, clica no se inscrever aí pra gente bater a nossa meta nesse ano aqui, chegar nos 30 mil inscritos pelo menos, tá bom? Até dezembro, quero chegar nos 30 mil inscritos e tô contando com você pra isso. Quanto mais você clica nos likes, quantos mais comentários você deixa, isso aí propaga o vídeo dentro do YouTube e outras pessoas ficam conhecendo e vão através também dos seus compartilhamentos no Facebook, no WhatsApp. Compartilha pra todo mundo ficar sabendo desse conteúdo aqui e você ajudar outras pessoas, certo? Ok, Instagram também é arroba ricardo sander, é o meu Instagram. Segue lá, arroba ricardo sander, que tem sorteio de corda, sorteio de breu, sorteio de kit de cravelha, de espaleira, entre outras coisas em parceria que a gente vai sortear também, tá bom? Então segue lá, arroba ricardo sander, aqui embaixo tem os links pra você seguir. Bom, vamos lá então, ricardo, que cuidado que eu tenho que ter quando eu vou comprar um instrumento? Então, primeira coisa, converse com o seu professor, se você tiver um professor, né? Ou se você tem alguém que entenda do assunto pra poder te ajudar, tá? Por quê? Porque tem muito, mas tem muito, mas tem muito picareta no mercado, como em qualquer lugar, gente. Pra vender carro tem picareta, pra vender acessórios de instrumento tem picareta, no mundo inteiro tem picareta vendendo coisa. Então se você cair na mão de um picareta, você vai ser enrolado, tá bom? Ainda mais se você não tiver muita experiência, ou pior, se você achar que você tem muita experiência. Aí você vai se dar muito mal, tá bom? Então cuidado, procure primeiro alguém que você possa te orientar de alguma forma. Ou procure vídeos na internet também que possam te orientar, certo? Outra coisa, cuidado com instrumentos, que as pessoas falam assim, Esse instrumento é um Stradivarius, esse instrumento é não sei o quê. Primeira coisa, a pessoa fala isso pra mim e eu já fico o pé atrás, né? Porque, meu Deus do céu, é tanto lugar pra cair um Stradivarius, né? Pra cair na mão de alguém um Stradivarius original, né? E vai cair na minha mão aqui em Dayatuba? Ou que seja em São Paulo, né? Aqui no Brasil? Um difícil, não tô falando que é impossível, pode acontecer, mas é muito difícil. E também não despreze todas as oportunidades. Às vezes você pode estar com um violino muito bom na sua mão, e você despreza aquela oportunidade e perde. Então não despreze a oportunidade. Outra coisa, não compre o primeiro violino que você vê e gostar, tá bom? Experimente vários violinos. Tente, sempre que possível, pegar o instrumento e levar com você pra sua casa, né? Pra você experimentar. Toque um, dois, três dias, no mínimo, com um instrumento, né? Pra você experimentar o seu instrumento. E aí depois, não compra já o primeiro. Ah, nossa, gostei, é cinco mil esse violino, eu gostei e vou comprar. Pum, vai lá e compra. Daí um mês depois, você vai lá e encontra um outro violino por quatro mil reais melhor do que o seu. Ai, mas como quatro mil reais melhor que o meu? O seu tava super valorizado, tava cobrando aquele cinco mil, ele não valia cinco mil. Então eu acho assim, né? Todo mundo às vezes fala pra mim, Ricardo, quanto você acha que vale? Quanto vale? Eu acho que vale o que valer pra você. Eu quando vou comprar um instrumento, eu toco em vários, eu já tenho uma certa referência de vários instrumentos, né? Então você precisa primeiro criar referências. Então eu tenho uma referência já de vários instrumentos que eu já toquei, que eu conheço, né? De alunos meus, que eu experimentei, enfim. Então eu posso saber, poxa, esse aqui é melhor, esse aqui não gostei muito, esse aqui é mais potente, esse aqui projeta mais o som, esse aqui o grave é melhor, esse aqui tá mais equilibrado. Então tem todas essas coisas, né? E aí às vezes você cai numa conversinha e vai pagar caro no instrumento, tá? Então por isso crie referências, experimente vários. Não tenha pressa, não tenha pressa. Não tenha pressa pra comprar um instrumento. E sempre que você for comprar um instrumento, né? Já começa a pensar em comprar um instrumento antes do que você precisa, né? Então assim, ai nossa, agora eu tô tocando Kreuzzer, eu preciso de um violino melhor. Poxa, você já deve ter que tá pensando nisso antes, começar a guardar dinheiro antes, né? É difícil pra comprar um instrumento bom. Cuidado com gente vendendo instrumentos e contando histórias, né? Nossa, porque esse instrumento, a história dele é essa, fulano caiu na mão de ciclano, não sei o quê, e piriri, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Não acredite nessas coisas, tá? Dependendo de quem tá vindo, tá bom? Então, eu tive uma vez um amigo aqui, que ele foi comprar um piano, né? E ele veio e me chamou. Chamou eu e minha esposa, Débora, né? Minha esposa é professora de piano, é pianista, e ele chamou a gente pra ir lá ver o piano com ele, pra Débora ver e falar o que ela achava. E nós chegamos lá, quando a gente chegou, a gente já viu que o piano tava detonado, o piano tava destruído, né? Tinha corda estourada, a gente não sabia quantas, a gente não sabia quanto era na época pra trocar uma corda, mas enfim, a gente já viu que tava destruído. E a mulher queria uns 3 mil reais no piano. E esse amigo caiu na conversa da mulher, e a mulher contou uma história, que o piano tinha história, e ele falava pra ela, esse piano aí tem história, rapaz. Tem que comprar esse piano, porque esse piano tem história. E realmente ficou uma história. Porque daí, resumindo, o que aconteceu? Ele comprou o piano, ele levou pra casa dele, né? Ele pagou um frete pra levar na casa dele. E aí, quando eu tava lá, então, aí que ele foi pedir o telefone de um cara profissional em piano pra poder ir lá, ver o que precisava fazer no piano. Quando o cara chegou lá, o cara falou assim, olha, precisa gastar 10 mil reais nesse piano pra ele poder voltar a tocar. Ele pegou cupim, passaram veneno de cupim, isso estragou a madeira, estragou as cordas, vai ter que trocar todas as cordas, vai ter que trocar isso, vai ter que trocar aquilo. E aí, realmente, virou uma história, né? Esse piano tinha história mesmo, ficou com uma história sensacional. O cara falou, olha, nem se você me pagar pra eu ficar com esse piano, eu não quero, né? Ele falou assim, paga pra alguém levar ele embora daqui pra você. vai pagar pra alguém que quer pôr ele em algum lugar pra ficar parado. Então, essa é a história. Então, cuidado. E não minta pra quando você for levar o violino, né? Outra vez eu tive um caso, um aluno que ele chegou com um violino pra mim, não vou falar nomes de autor do violino, nem do aluno, mas ele chegou com um violino pra mim e falou, Ricardo, o que você acha desse violino aqui? Aí eu peguei o violino, toquei e tal, eu falei, ah, você tá querendo comprar o violino? Eu não sabia. Eu falei assim, então, se você tivesse me falado, eu tinha trazido um violino que eu tenho meu pra vender. E é melhor que esse aqui, cara, o que eu tenho lá pra vender. Você ia gostar mais. Eu falei, você já comprou esse violino aqui? Ele falou, não, não, eu tô só vendo o violino. Aí eu falei, ah, meu pai tá só vendo o violino. Aí eu falei assim, ah, tá bom, deixa eu tocar. Toquei, experimentei, eu falei assim, olha, tá desequilibrado, esse grave é assim, o agudo não sei o que. Eu tô achando, essa é a minha opinião, né? Aí ele pegou, eu falei assim, e ele tinha pagado acho que sete mil reais no violino. Aí ele falou, aí ele falou assim, é, só que agora já, eu falei, ah, você já comprou? Você falou que não tinha comprado? Não, meu pai já comprou. Pagou sete mil reais e tal. Eu falei, ah, não, cara, então beleza, né? Aí tentei consertar, mas o que eu vou falar? Era um violino que não valia sete mil reais. Eu, na época, tinha um violino por cinco mil reais que dava de dez a zero naquele violino de sete mil reais, né? Então, por isso, não deixe de pesquisar, de perguntar pra professores. Você tem violino aí pra vender? Quem tem violino pra vender? Sá experimentando tudo o que você puder. O que você mais gostar e que você achar que aquele preço vale pra você, por aquele preço, e ele vale aquilo pra você, ótimo. Porque não adianta nada você sair experimentando violinos e experimentar um violino de trinta mil reais. Você tem trinta mil reais pra pagar? Não, não tenho. Ah, então pra que você vai experimentar? Porque se o cara quer trinta, ele não vai fazer por oito. Se ele quer trinta, ele vai fazer no máximo por vinte e oito. Se ele fizer um desconto, alguma coisa, né? Sei lá. Então, experimente violinos que o pessoal tá pedindo valores próximos do que você pode pagar. E aí, dentro daquilo, veja qual é que vale mais aquele valor pra você. E sempre procure ajuda e opinião de outros profissionais, não de picaretas, tá bom? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas espero ter te ajudado e ajudar muita gente pra não cair em golpe de comprar violino. Cuidado! Muita gente comprando violino chinês falando que é violino de autor, tá bom? E eu não vejo problema nenhum em comprar o violino chinês de primeira linha, aqueles violinos do Ita Music, enfim, não vejo problema nenhum. Eu acho que você pode e deve comprar esse tipo de instrumento, tá? Se você gostar e se tiver dentro do seu valor que você pode pagar, tá bom? Mas o que me irrita é as pessoas caírem em conto de fada. Falam assim, ah, esse violino aqui é um alemão, não sei o que, não sei o que é lá. E aí, na verdade, é um violino chinês. Não um chinêsinho dos piores que tem, não. É um chinês de oficina, às vezes, né? Mas é um violino bons, bonitos, muito bonito, muito bonito. Só que aí o pessoal vende por 8 mil reais, 7 mil reais e o violino custa 2, 3 mil reais, tá bom? Isso que eu acho sacanagem. Eu espero que você não caia nessa conversa. Deixe seu comentário. Você já conhece alguma história de alguém assim? Deixe seu comentário aqui embaixo sobre esse assunto e vamos interagir também lá no Instagram, arroba ricardosander. Abraço, até mais! Abraço.